A gente vai começar falando de um problema sério que não tem nada para se comemorar devido ao tempo que nós estamos acompanhando a situação. A nossa equipe denunciou no começo deste ano um atraso em uma obra no município de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. É o centro de convivência do idoso que estava sendo ampliado e agora a gente voltou lá e viu que a obra está parada. Isso mesmo, nós voltamos no mesmo local seis meses depois e constatamos que o problema continua exatamente igual. Desperdício de dinheiro público, as obras paradas e, claro, os idosos aguardando por uma resposta. De quem? Após seis meses da denúncia do SBT Santa Catarina, ainda encontramos a obra da Prefeitura de Palhoça no mesmo estado. A construção foi abandonada pela empresa responsável ainda no ano passado e, desde então, preocupa quem mora na região. Seu Carlos, que frequenta uma clínica de fisioterapia aqui próximo, critica o abandono de uma obra importante para a comunidade. É mais um caso que acontece no nosso país, de abandono de obras, com o dinheiro que é usado pelo poder público e nunca é fiscalizado. E quem leva sempre a pior é a população. O que era para ser um ponto de encontro e lazer dos idosos no bairro Caminho Novo, é hoje um dos principais locais de moradores de rua e drogados. Mesmo depois da insistente reclamação dos moradores e de denúncia feita pela nossa emissora, a construção continua sendo ocupada. Não precisa encontrar ninguém aqui para saber que os frequentadores da casa abandonada são, de fato, consumidores de drogas. A quantidade de isqueiros no local impressiona. E mesmo com um recado deixado na parede, escrito por moradores do bairro, o lixo continua acumulado no local. A placa colocada após a denúncia pede desculpas à população e informa que a obra foi abandonada pela empresa e que uma nova licitação deve ser feita. Mas em relação a isso, ainda não houve retorno para a população. Olha, eu não tenho a respeito de nada de falar disso aí, mas eu acho que isso é papo furado, porque você faz há tempo já que está assim. Mesmo porque a licitação ainda não saiu mesmo. Segundo nota encaminhada pela Prefeitura de Palhoça, foi necessário refazer as planilhas dos serviços e aprovar o projeto junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, já que a obra é de um convênio com o governo do estado de Santa Catarina. Este novo projeto está em andamento e a administração municipal espera que o processo licitatório seja realizado o mais breve possível.